Olá, tudo bem? Bem-vindos! Meu nome é Nicola Barsson, Batalha Italiana. Eu moro no Brasil há cinco anos e atualmente estou na frente do Microbar, um bar situado no Lebron. Hoje, através do canal do ICRI, do Instituto Italiano da Cultura do Rio de Janeiro, a gente vai falar um pouco sobre a cultura do bebê na Itália e também vou ensinar para vocês dois links simples que vocês podem fazer em casa. O Spritz, o Aperospritz, como é conhecido aqui no Brasil, e uma variação que eu criei do Aperospritz, uma coisa um pouco mais brasileira, um pouco mais tropical, que é o Mangosa. Mas bom, antes de ensinar para vocês esses dois links, gostaria de falar um pouco sobre como nasceu o Spritz. Tudo começou entre 1700 e 1800, quando o exército austríaco invadiu o Veneto, que é uma região do nordeste da Itália. Os austríacos não estavam gostando do vinho que encontramos lá, do vinho branco em si, porque é um vinho muito mais forte do que eles estavam acostumados a beber. Então, para deixar o vinho um pouco mais paladável para eles, começaram a colocar um pouco de água com gás. Assim nasceu o primeiro Spritz. Spritz é uma palavra que deriva de Spritz, uma palavra alemã que significa aborifar, um pouco como eles estavam fazendo, aborifando o vinho. O Aperospritz moderno já nasceu em 1920, um século depois, durante uma feira em Pádua, onde os irmãos barbeiras lançaram o Aperol, que é um licor que eles criaram, e para promover o drink, para promover o Aperol, começaram a colocar o licor dentro do Spritz. Assim nasceu o Spritz moderno, que é Aperol, vinho e água com gás. Agora, o Aperol viralizou tanto, que se espalhou por todo o norte da Itália, e até os anos 70, se difundiu em toda a Itália, um jornal de ensino em toda a Itália. No 2011, o Aperol Spritz, em si, também, foi colocado dentro da lista dos 100 coquetéis mais clássicos do mundo, que é a lista da IBA, International Botanic Association, e já lá, no lugar do vinho branco firme, foi colocado espumante. Sim, porque dependendo da cidade, da cultura da cidade, o Aperol era feito com espumante no lugar do vinho branco, e também no lugar da Aperol, muitas vezes, era utilizado um outro bitter, outro licor aperitivo, como o Cinaro, o Campari, entre outros, e às vezes também vermelho, que é um vinho fortificado. Uma curiosidade também é que na minha cidade, em Brexha, que fica na Lombardia, no norte da Europa também, e no norte da Itália também. O Pirlo, o Aperol Spritz já assumiu um nome diferente, que é Pirlo, assim como jogador de futebol, mas não tem nada a ver, mesmo que também Pirlo nasceu numa cidade que é do interior de Brexha, ou seja, não tem nada a ver. Pirlo é uma palavra que se originou da palavra Pirlara, que é de origem do dialeto brexano, que significa cair e se levantar, um pouco como o efeito do Aperol, ou do Vermut, que cai dentro do vinho, que também tem esse efeito quando se mexela, que cai, sobe, desce, então pegou esse nome. Uma curiosidade que também, se eu pedir um Pirlo fora de Brexha, muitas pessoas nem sabem o que significa. Bom, a gente falou bastante sobre a história, agora é o momento da parte prática, vamos lá e vamos aprender a fazer o Aperol Spritz ou Mangute. Agora vamos fazer o Aperol juntos, o Aperol Spritz. Basicamente, a gente vai começar gerando a taça, colocando bastante gelo dentro da taça. Uma curiosidade, na Itália, dependendo do bar, vocês podem encontrar o drink feito na taça de guinho, assim como pode encontrar o drink feito dentro de um copo longo. Eu gosto de gerar um pouco a taça, com uma colherzinha, uma colher que vocês têm em casa, até ficar opaca e turba. Aí a gente tira a água, que se criou da diluição do gelo, e completa novamente com o gelo. O gelo é uma parte muito importante do drink, sempre deixar o copo e a taça bem cheia de gelo, para evitar a diluição. Claro que vai diluir, mas vai diluir muito mais nitamente do que um copo com pouco gelo. Agora, o primeiro ingrediente vai ser espumante, são 90 ml. Se vocês querem uma coisa um pouco mais seca, podem também usar no vinho branco, seco. Agora, eu vou colocar diretamente dentro da taça, para evitar perda de gás na passagem entre o copo, o copinho e a taça. Mas, para vocês em casa, se vocês querem medir, o shoshi que vocês têm em casa, é de 50 ml. Então, para fazer 90 ml, são basicamente dois shoshi, não tem muita diferença. Eu vou colocar, então, direto no centro da taça, é praticamente um terço da taça. Agora, a gente vai usar 60 ml de aperol. Esse dosador que eu estou usando é de 60 ml e 30 ml. E se vocês têm shoshi em casa, não tem dosador, é basicamente um shoshi cheio, com um pouquinho mais. Eu vou colocar mais gelo. Eu admito que eu gosto do meu aperol, aperol spritz, com menos espumante ainda e mais aperol. Mas, eu sei que muitas pessoas não gostam. E agora, a gente vai só completar com um pouco de água com gás ou água frizzante, só um splash, um pouquinho. A taça não precisa estar cheia. Essa não, para mim, vai ficar muito diluído. Agora, em casa, vocês querem uma coisa um pouco mais leve, e para finalizar, a gente vai colocar uma fatia de laranja, já cortada. Eu gosto de uma laranja Bahia, que tem uma casca bem laranja. Aqui temos a prosprits, um drink muito simples, que vocês podem fazer em casa, um drink clássico italiano. Salute! Bom, e aqui vamos de mangoza. Mangosa é um drink que eu criei, basicamente uma mistura entre mimosa, que é um drink clássico também, que é espumante e suco de laranja fresco, para quem quiser também um toque de control, que é um drink de laranja. E a prosprits, esprits. Nesse caso, a gente não vai servir o drink numa taça de vinho, mas vai ser num flut, numa taça de espumante. Eu já deixei gelando com gelo e água. Agora, se vocês estiverem em casa, tiver as possibilidades, é sempre bom deixar o copo e a taça dentro da geladeira, antes de começar a fazer o drink. E a taça tem que estar gelada, porque o drink não vai levar gelo. Então, para manter o drink em temperatura, é bom ter uma taça gelada. Nesse caso, a gente vai usar aperol, espumante e o suco que eu fiz de manga, laranja e caqui. Basicamente, eu peguei 300 ml de suco de laranja, coloquei uma manga descascada e dois kaki. Bati no liquidificador bem e o suco tá pronto. Agora, ah, não gosto de kaki, pode trocar o kaki por uma coisa um pouco mais ácida, ou com uma sarola, cabe bem. Uma outra fruta que pode encontrar, dependendo da temporada e da época, e seringuela também, no lugar do kaki, cair bem. Basicamente, a gente vai colocar 80 ml. Eu vou usar o shot dessa vez, para vocês verem melhor as medidas. É praticamente um shot inteiro. E um pouco mais de metade. A gente vai colocar 35 ml de apelor, que é um pouco mais também do que metade de shot. E agora, para completar, a gente vai colocar um pouco de espumante. Cuidado enquanto vocês vão colocar espumante, eu acho que pode ser que espumante o drink. Vou completar. Vou deixar, vou mexer um pouquinho, para misturar. E é sempre bom deixar todos os ingredientes bem gelados. Esse é um drink que eu não levo a gelo, como eu falei. Também, nem na preparação, nem no serviço. Vamos colocar uma espuma bonitinha em cima. Eu prefiro não colocar nada, porque de infete dessa vez, nenhuma laranja nem nada. Fica mais fácil para beber. E aqui temos Mangosa, um drink muito simples para vocês fazerem em casa. Salute! Bom, a gente terminou o nosso vídeo. Espero que vocês curtiram. Espero que vocês consigam produzir os drinks em casa, que gostem. Se vocês não curtiram ainda a página do Instituto Italiano da Cultura do Rio de Janeiro, por favor, curtam e se inscrevam na página. Sempre vai ter material interessante sobre a cultura italiana e também algumas receitas que vocês podem fazer em casa. E também ative a campaninha para receber notificações. Obrigado! Tchau! Até a próxima! Até a próxima!